A empresa inglesa Trulli, esquisite, especializada na confecção de itens exclusivos de alto luxo, como iPhones folheados a ouro e tênis cravejados de brilhantes. Vai começar nesta quinta-feira, 10, a pré-venda de sua mais nova criação, o Playstation 5, folheado a ouro 24 quilates. A versão do console com drive óptico sai pela bagatela de 8.099 libras esterlinas, cerca de 56.500 reais, enquanto o modelo totalmente digital, sem drive, custará 7.999 libras, 55.800 reais. Também há uma versão em ouro rosé, 18 quilates, que sai por 8.199 na versão com drive e 8.099 libras, na totalmente digital, 57.200 e 56.500, respectivamente. Se dinheiro não é problema, você pode optar pela versão folheada em platina, por 8.299 e 8.199 libras, disco ou digital, cerca de 57.800 reais e 57.200 reais. Todos os modelos incluem, além do console, dois controles DualSense e um headset 3D Pulse, todos folheados no mesmo metal do console. Os consoles serão enviados em uma caixa de madeira de luxo, que também serve como display. Com seguro e frete grátis para qualquer lugar do mundo. Segundo a Trulli Esquisite, apenas 250 unidades de cada modelo serão produzidas. A Sony ainda não anunciou o preço dos modelos do PS5 para nós, relis mortais. Neste ponto, a Microsoft saiu na frente, anunciando nesta terça-feira, 9, o Xbox Series S. Uma versão Lite do Xbox Series X, para quem não faz questão de jogar em 4K, custará 299 dólares, 1.598 reais.